O inferno, se for demorar a me responder, se eu ficar só reagindo o caralho da minha mensagem, não precisa chamar eu pra nada não, o que que pega? Eu mando mensagem no cê, cê vai e só reage, a mensagem não responde mais nada? Ué, se for pra ficar desse jeito, eu bloqueio você aqui logo aqui e pronto, se não resolve o problema todo, hein? Tá entendendo o que eu tô falando? Tem que abrir medo, não, o fio, eu mandei a mensagem sincera pro cê, só. A mensagem, tá ligado? Mande a mensagem pela ordem, coração aberto, e o cê só reagiu? Só reagiu, cê acha que isso é certo? Eu tenho ansiedade, sô, já falei que cê mil vezes já que eu tenho ansiedade no trem, sô. Se for pra cê fazer isso aí comigo aí, é mais fácil cê me bloquear já e me tirar da sua vida já, zé. Tá ligado? Aí pronto, não, não doai. Eu não fico passando por isso não, sô. Que inferno, zé. Próxima pessoa que eu vier conversar comigo e só ficar reagindo nas mensagens, não mandar nenhum A, nenhum bom dia, manda um oi, sô. Um oi, tudo minúsculo, nem que seja tudo minúsculozinho aí também, já tá pá já, tá ligado? Um oi e, um oi e oi e pronto, secão. É melhor do que reagir. Acaba o céu, né? É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim.